Para comprar um, muito obrigado. O que vocês estão fazendo aqui hoje, está fazendo a nossa campanha ter gasolina. Para seguir em frente, para mostrar o que é bom para a cidade de Curitiba, o que tem que continuar. Quero cumprimentar aqui o governador Ratio Júnior, a sua esposa Luciana Massa, vice-governador Darcy Viana, obrigado pelas orientações e por fazer parte desse grupo político. Cumprimentar o meu professor em cidades, prefeito Rafael Meca. Obrigado pela tua... Olá pessoal, eu sempre me comprometi em trabalhar com a verdade e com os fatos. E é por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Vocês acompanharam o que a imprensa divulgou hoje. E é por isso que eu quero esclarecer esses fatos. Primeiro ponto, eu não tenho nada a ver com o áudio divulgado. Foi uma decisão pessoal do servidor que já foi imediatamente exonerado. E sem nenhum pedido da minha campanha ou qualquer tipo de pressão. Segundo ponto, não foi um jantar de arrecadação para a minha eleição. Foi um jantar do PSD estadual. Eu repudio veementemente qualquer forma de pressão em cima de servidores. E fica aqui a minha solidariedade. Eu continuo sempre à disposição em trabalhar pela verdade. Mas não vou aceitar nunca que cole em mim coisas que eu não fiz. Muito obrigado e vamos juntos.